Fala galera, meu nome é Leonardo Ramalho e essa aqui é a Adidas Finger Save Modelo de nível profissional usado pelo Felipe dos Santos Como vocês podem ver, ela é confeccionada com látex natural, tanto no doce quanto na palma Uma palma que junta-se com o látex em preto com o látex branco Com a costura, uma espécie de corte negativo E falando em corte negativo, temos, digamos que três tipos de corte nessa luva Temos um corte negativo no dedo indicador, ou no dedo polegar E o corte flat no restante dos dedos e uma espécie de hoof finger também no dedo mindinho Bem, é uma luva também muito resistente, essa aqui como vocês podem ver foi usada aproximadamente 5 meses Com pelo menos 2 a 3 jogos por semana E está com a palma ainda muito bem conservada Ela tem a cinta em velcro Um tecido mesh um pouco aqui no polegar Um pouco do tecido mesh também aqui embaixo E como vocês podem saber já, é a Finger Save, então ela possui as plaquetas de proteção na parte do doce Onde você abre é com um zíper Você pode ver aqui As proteções Ficam embaixo dos dedos Na luva E uma dica que eu vou dar para quem pretende comprar este modelo pela internet É comprar pelo menos um número maior do que o natural Que por exemplo, este modelo O ideal é comprar um número maior, como eu disse Eu uso geralmente o número 9 E esta aqui tem o número 10 Tem o número 10 e fica perfeito Eu aconselho a fazer a compra desta maneira E que o goleiro não vai se arrepender Bem, uma outra coisa Ela não tem uma moequeira muito boa Não é? Ela é um pouco mais, um pouco larga demais Né? Para o modelo que aqui é Mas O modelo 2010 desta luva Né? A Finger Save 2010 A que o Felipe do Do Corinthians usa Né? Ela tem o tamanho normal Então se você tem a 9, compre a 9 Ela é a mesma Né? Já isso diferencia É a única coisa que diferencia E segundo a marca Adidas Segundo a fabricante A Palma da 2010 É bem mais resistente que esta Agora Se esta já é resistente Imagina a 2010 Não é? Então Bem, mas esta aqui também É um modelo muito bom De nível profissional É a que eu mais uso geralmente E que eu aconselho também A todo mundo Né? Bem, eu acho que está dito o recado E Valeu, até a próxima Tchau